O comércio está abrindo vagas temporárias de emprego já se preparando para o crescimento nas vendas com as festas de fim de ano. Conversamos com o especialista que deu dicas de como se destacar nas vendas e transformar a contratação temporária numa vaga fixa. O último trimestre do ano tende a ser o período com maior movimento no comércio. E agora é o momento em que o varejo se prepara para as vendas do final do ano, focando na estrutura, estoque e no pessoal para atender a demanda maior de clientes, abrindo possibilidade para as contratações temporárias. Essa rede de perfumaria trabalha sempre assim e já começou a contratar. A franqueada acredita que irá precisar pelo menos de mais 12 novos profissionais temporários, que no futuro podem se tornar permanentes. Mais ou menos 40% das pessoas que a gente contrata, a gente tem sempre oportunidades para ficar no mercado de trabalho. A nossa expectativa é contratar uma média de dois a três funcionários para cada loja e dependendo também, como as lojas, a gente tem loja de shopping, loja de supermercado, a gente contrata de quatro a cinco por conta que são dois turnos. Então a média de mais de 20% do quadro de colaboradores que a gente tem só para final de ano. Foi assim com Jéssica, que começou nove anos atrás na empresa, entrou numa vaga temporária e conquistou um lugar no quadro de funcionários. E ao longo do tempo a gente ia se desenvolvendo, teve aquela troca, uma experiência bem legal e graças a Deus estou aqui até hoje, já nove anos de empresa. Para quem está desempregado, a vaga temporária pode abrir as portas definitivas para o mercado de trabalho. Esse especialista em habilidade de vendas lista as qualidades que um bom vendedor deve ter para conseguir a vaga e se manter nela. Mesmo que você não tenha experiência, mas tenha vontade de querer aprender uma nova profissão, tenha vontade de lidar com o cliente, buscar saber como que eu faço um bom atendimento, ter inteligência emocional para lidar com as frustrações, lidar com a pressão, principalmente agora nessa reta final de ano, onde o ritmo vai estar mais acelerado. Proatividade acima de tudo é um grande diferencial para qualquer candidato. É assim que tem agido o Rayane, que começou há menos de uma semana na loja e já está de olho no futuro. Sempre procurar melhorar, estudar bastante, que eu quero muito permanecer aqui.